Olá, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 360. Você gostaria de entender como que as pessoas aprendem? E mais, conhecer qual é o seu melhor estilo de aprendizado? Imagine o seguinte cenário. A pessoa, quando ela passa por um evento na vida dela, pode ser um evento de nascimento de uma criança, pode ser um evento do dia do casamento, um evento do dia que ele é contratado na empresa, o dia que ele é promovido, pode ser um evento traumático também, um evento da perda de alguém muito querido. Quando isso acontece, internamente, o ser humano é acometido de emoções. E essas emoções, elas são marcadas para o resto da vida da pessoa. E ela sempre vai lembrar devido a essa emoção. Ela cria um estado emocional. Por exemplo, você já deve ter passado por uma situação onde você sentiu o cheiro de uma comida muito gostosa e você lembrou de algo do seu passado. E aí você lembra de um estado emocional. Então as emoções vêm no primeiro estágio, elas aparecem no primeiro estágio para isso acontecer. Eu quero compartilhar com você uma série de cinco vídeos onde eu vou falar sobre esse processo e estilos de aprendizado segundo o professor David Colby. E segundo o professor David Colby, que ele é da Casey Western University, ele identifica que o processo, existe um estilo de aprendizado. Mas, antes de falar desses estilos de aprendizado, que eu vou falar nos próximos quatro vídeos, eu quero compartilhar com você como é que funciona o ciclo de aprendizado. Quero compartilhar com você rapidamente nesse vídeo o ciclo de aprendizado. E esse ciclo, ele é dividido em quatro estágios. E isso é muito importante que você assista isso aqui para fazer sentido os próximos vídeos para você da série. Que aí você vai ligar o estilo de aprendizado a esse ciclo de quatro estágios de aprendizado. Tudo bem? Vamos lá então. O primeiro estágio desse ciclo de aprendizado é a experiência concreta. Onde a pessoa, ela sente, ela percebe alguma coisa ou ela vivencia um desses eventos que eu acabei de citar. O nascimento de alguém, a promoção, o crescimento, o dia que tira umas férias, o dia que vai para uma convenção. Ela tem uma experiência concreta e ela tem um sentimento com isso. Ela passa a sentir o que aconteceu com essa experiência concreta. O segundo estágio do ciclo é a observação reflexiva. A pessoa, ela olha, ela observa. Diante da situação, ela começa a tirar algumas conclusões, alguns entendimentos sobre o que de fato aconteceu. O terceiro estágio desse ciclo é a conceitualização abstrata. Ela passa a pensar naquilo. Ela eleva um nível de consciência e, com isso, ela começa a identificar situações. Então, vamos recapitular? Primeiro, uma experiência concreta. Ela sente, ela cria uma emoção, um estado emocional nisso tudo. Segundo, a observação reflexiva. Ela passa a olhar e observar, ver os cenários que acontecem diante disso tudo. Terceiro, a conceitualização abstrata. Ela passa a pensar sobre esses cenários. E o quarto estágio é a experiência ativa, que é o entrar em ação. É quando eu pego todos esses três estágios e entro em ação. Quando eu entro em ação, eu passo, então, a ter um processo de ação, resultado, aprendizado, formas de se fazer a mesma coisa e volto a entrar em ação novamente. Com isso, eu tenho um processo de melhoria contínua. Faz sentido isso para você? Eu quero pedir para você o seguinte. Rever de novo esse vídeo, se for possível. Essa é a sacada de você ter um vídeo de conteúdo que você pode rever várias vezes. Reveja se você está fazendo esse ciclo ou se você está atropelando um desses estágios, né? Se você está atropelando um desses estágios do ciclo. Se você gostou do conteúdo, esse é o primeiro vídeo sobre o aprendizado dos estilos, aprendizado sobre os estilos de aprendizado. E a gente começa, então, com esse ciclo dos quatro estágios do aprendizado. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like. Se você gostou e conhece alguém que gostaria de conhecer, curte e compartilha. E, principalmente, aproveita essa área de comentários aqui embaixo para deixar suas dúvidas. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, se você quer saber mais sobre esses estágios, deixa aqui embaixo o seu comentário. E a gente se vê amanhã no primeiro vídeo sobre o estilo de aprendizagem chamado estilo divergente. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho